Nucca-nucca, meu pai falava que eu não ia conseguir, porque eu não tava conseguindo, né, que eu não ia conseguir, e aí eu desisti, desisti. Pô, o seu pai, mas é uma coisa antiga essa parada aí? Bem antiga, bem antiga. Bem antigo. Eu tô com 49 anos agora, então era bem pequeno mesmo, né. E aí ele falava, pô, você não consegue desse tamanho, o mais velho não consegue pedalar, caramba, você não pedala, você não pedala, não sei, então você não vai conseguir nunca. E como foi a tua relação nessa hora aí? Você sentiu poderes diferentes daquilo que ele achava? Tudo bem, não vamos condená-lo, mas... Sim, sim, é porque ele é tradicional, então ele achava que quando a gente não conseguisse, não ia conseguir nunca, né. Mas eu vi que, meu, não tem nada a ver. E a emoção daqui pra frente, 49 em frente, como que você espera esse horizonte aí? Vou pedalar bastante, comprar uma bike, ainda vou chamar meu filho pra pedalar, hein. Da hora, bacana. Minha filha achava o quê? Minha filha não sabe como ser pedalar, então agora tem como falar e que faz, e mostrar que eu sei pedalar. Um bom horizonte pela frente agora, hein. E aprende pra pedalar, vai lá, mostra que você aprendeu. Tchau, tchau, tchau.